Eu vou mostrar um vídeo aqui no meu mundo e a minha vida Eu vou mostrar um vídeo aqui em 10 minutos Eu quero mostrar um vídeo em 10 minutos Tudo bem! Tudo bem, gente gta atrás pula Ilsferanted no meu mundo e minha vida Saleve galera do me um mundo e minha vida Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal maravilhoso Depois lançaram as paródias securemente aqui no nosso canal Depois lançaram Paródias do Cadê Onei Cadê Mar E Do Aikido E lançamos alguns vídeos ai E mano, teve alguém ai que zoou falando que Nos nossos vídeos estão uns jobus Eles preferem o do ano passado a 2011 Mioso eu também prefiro, velho Porque naquela época eu era solteiro, bebia e ia pra balada E não era tão gordo Mentira, amor, eu te amo É sério, eu só falei isso pra disfarçar Galera, o negócio é o seguinte, velho Se ficar comparando os vídeos do ano passado com esse ano Não tem nada a ver eu com a bunda, velho O bagulho é aqui e agora a gente mudou o tipo do canal Não é mais reality show Reality show foi o ano passado Que a gente filmou os 365 dias das nossas vidas E postou no YouTube Esse ano eu já avisei no começo do ano Que eu não ia fazer mais isso Eu ia postar os resuminhos e tal Mas eu ia dar preferência a fazer paródias Fazer novos quadros O que tá acontecendo agora E o que deu muito resultado Com o vídeo do Neymar aí Mais de um milhão e meio de acessos Depois a Aikido Que teve 100 mil acessos E uma novidade Fala pra galera aí a novidade Então tá pra na minha cara, mano Então galera, vai sair um clipe novo agora Primeiro clipe do Meu Mundo Meia Vida Um clipe muito bem Motherfuckers produzido pela RF Pixels Produções Everton Moraes mais uma vez Muito obrigado De coração até rimou É nóis Cara, eu falo tudo rimando assim O clipe ficou chuchu beleza Nós vai lançar amanhã Quinta-feira Você que começou a acompanhar nossos vídeos agora Depois do vídeo do Neymar Muito obrigado Você é o novo telespectador do Meu Mundo Meia Vida E o vídeo de hoje vai ser um resumo De tudo que aconteceu com a gente Depois do vídeo Cadê o Ney, Cadê o Mar? A gente foi em programa de TV Saiu em site Mano, saiu no bolo de bagulho E pornô também Pornô, mano Nossa Senhora Então é isso galera Ah Zofelia Não, se eu não falar disso Se eu não falar disso a galera vai me espancar O desafio quero ver meu pênis Mano, o que aconteceu? Eu tô até com papel aqui Galera, eu comecei a fazer academia E eu fui querer pegar pesado pra emagrecer rápido E eu acabei tendo uma lesão no meu testículo, velho É sério, você tá rindo aí Mas é verdade Eu não tô correndo do desafio, mano Porque eu já fiz muita coisa pior no Insanos Então mexeu com minhas bolas Mexeu com meu coração, velho Eu não vou querer daqui uns anos não ter filho Por causa de um vídeo Então o negócio é o seguinte A parada é séria Agora é sério Eu tô com a consulta marcada Eu fui encaminhado pro especialista Vou passar com o doutor César Thiago Dia 27 do 7 Então eu vou tentar filmar essa consulta E vou mostrar pra vocês Que realmente eu tô com problema no testículo Parece que foi uma torção em algum nervo, mano Eu tô muito tosco Eu não sabia que tinha torção no testículo Mas é a real, galera Eu tô falando sério Porra, isso aí pra mim não ia ser Ia ser mais diversão Pra eu poder emagrecer Eu não tô correndo o desafio Assim que eu tiver melhor Eu volto com o desafio e aviso vocês E aí eu vou fazer os resuminhos certinhos Indo pra academia e tal Mas então, o vídeo de hoje Resumo de tudo que aconteceu com a gente Os programas que a gente foi E, mano A gente vai no programa Terça-feira que vem A gente vai gravar No programa da Eliana, mano Eliana, mano Eliana, filho Os famosos da internet Meu, isso é famoso, né Tipo, agora é tipo Da licença, né Da licença, né A estrelinha no vídeo, né Tipo assim Tipo, nossa O programa vai ser gravado agora A próxima terça-feira E só vai ser exibido dia 5 Do 8 No domingo Então, quando tiver chegando A gente avisa vocês A gente na Eliana Tá cantando um hit Cadê o Ney? Cadê o Mar? Cadê o Ney? Mano, esse bagulho foi legal, cara Foi legal, foi legal Mas eu acho que o próximo clipe Eu acho que vai ser mais legal ainda Eu gostei mais de fazer Foi mais engraçado Vai ter gosto Gosto de empada Então, galera Chega de lenga-lenga Vamos pro vídeo E antes a gente pede Só uma coisinha Clique em gostei Favorita E deixa seu comentário aqui E compartilha esse vídeo Lá no seu Facebook E se inscreva no canal Se você puder Pra ajudar mais ainda Isso, inscreva no canal Então amanhã, quinta-feira O primeiro clipe Do Meu Mundo, Minha Vida Não perca Entre no canal A gente vai twittar lá Se você não segue ainda A gente segue aqui embaixo Os nossos Twitter Segue que a gente vai falar A hora que vai sair certinho Lá Que vai sair o clipe A horário certinho Pra você assistir Em primeiras mãos A gente vai continuar lendo O jornal aqui Agora é o clipe Agora vamos fazer um clipezinho Como vocês gravaram ali A gente vai gravar vocês Como se vocês estivessem gravando de novo Oi Só que a gente vai dar um Depois tentar fazer um efeito Entendeu? Fazer um Fácil Foram mais de 350 mil Acessos em pouco mais De um dia e meio E a gente veio até aqui Junte aí Pra conhecer os caras Os autores desse vídeo A gente tá aqui no estúdio De vocês, né? É o estúdio Na verdade é o quarto Estúdio, quarto É tudo aqui, velho Como é que surgiu Essa ideia Pra finalizar uma rima Que ficava legal Agora eu vou fazer o clipe Desses moleques aqui Vambora Tenta me distrair Ligando a TV O timão logo eu vi O jogo tava louco E não tava de bobeira Oi, era contra o boca Dentro da labamboneira João e Dudu Essa tuba é bombástica E manda improvisando Para o esporte fantástico Vai, Corinthians! É nós, Libertadores, filha Dessa vez não passa Valeu, esporte fantástico Até a próxima Campeão é nós Vamos, moleque Corinthians! Beleza? João, né? João Paulo e o senhor Beleza, Dudu? Beleza? Reta final da MP Esporte Pra você que acompanha Aqui pela Rede Paulista Os principais fatos E acontecimentos Do esporte regional Você já pode observar Aqui temos convidados Diferentes aqui Porque tá chegando O pessoal do Rit Cadeneimar, né? Tem aqui o João Paulo O fera, lógico O corintiano, né, João? Boa noite pra você Sempre Bem-vindo E tem aqui o Dudu também Que é o Carlos Eduardo Vocês são irmãos, né? Boa noite pra vocês Irmãos Irmãos moram aonde? Moram aqui em Jundiaí mesmo No centro Aqui em Jundiaí, né? A gente vai mostrar o Rit Então do Cadeneimar Pra bater um papo daqui a pouquinho Primeiro a gente vai mostrar E no fim de programa Tem uma surpresa Que é a apresentação ao vivo De vocês Pode ser? Demorou Beleza? Vamos fechar então Com o Rit do momento Com o senhor e o João Paulo Com o Rit do Cadeneimar E a dancinha Vamos lá Vamos lá A gente vai gostar Agradecer ao Brasil Que acompanhou o Rit aí Valeu? A galera que tá acompanhando Pela internet Lá no Twitter É nóis Mais ou menos assim Chegamos na Vila Prontinhos pra humilhar O Corinthians tava lindo Não tem nem o que falar O jogo tava sinistro Humano quase teve treta Eu só sei de uma coisa Que o gol foi na gaveta Cadê o Ney? Cadê o Mar? Cadê o Ney? Cadê o Ney? Cadê o Mar? Cadê o Ney? Valeu Brasil Esse foi o Hit aí E aí galera, passando um rolo no sovaco aqui ó, porque vai aparecer na TV de novo aí ó, graças ao sucesso do Cadê o Ney, Cadê o Mar, tem carro novo no bagulho, esse é carro do meu pai, não é meu não, não vai falar que eu ganhei muito dinheiro e comprei um carro novo, mas não ganhamos, não ganhamos muito dinheiro, ganhamos tanto que até a bandeirante, ganhou atrás da outra, então a gente tá na TVA Jundiaí agora, vai fazer mais uma matéria aí falando sobre, o vídeo que teve muitos acessos aí, Cadê o Ney, Cadê o Mar, então vamos subir que a gente já tá atrasado, novamente, tchau tchau. Você já quer estar ao vivo aqui também com a gente, vamos dublar esse vídeo, mas só um trechinho, isso aí está no YouTube, já é, está na Rede Mundial dos Computadores, já é livre acesso, só pra vocês terem ideia do que esses caras fizeram, tô gostando né, só um pouquinho, vai lá. E hoje, Carlos, tá com quantos acessos já? Já, passou de um milhão já, quase um milhão e meio já. Isso é muito sério, hein, mais de um milhão e meio de acesso no YouTube, significa que isso aí, daqui a pouco, ou vão ser convidados ou vão matar eles. Você tem certeza que eu sou corintiânia, você sou, o santo? O santo? Não, 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 teve, tipo, muito São Paulino, palmeirense, falou, ah, não sou corintiano, mas ficou muito legal a música, eu achei engraçado, até os próprios santistas acharam legal. Será que o Neymar já viu, não? Espero que sim. Hoje, tenho certeza, espero que ele dance também, né. Agora, tudo que é bom, tudo que é sucesso, isso aí tem atividade, tem que reconhecer, tem os problemas também, né, parece que já teve algum abuso, algum probleminha, alguém reclamando, como é que é? Não, só foi um esquema de direitos autorais, mas já está resolvido, tipo, a gente ficou, acho, três dias correndo o risco de perder o vídeo, mas foi um ganho da televisão aí que confundiu e tal, aí eu liguei pra lá e já resolveram, E aí, desculpa. Mas o vídeo está no ar lá, pra quem quiser ver. Quem acessar também, pode aparecer no bar do Ceará pra comemorar, tá vendo? Torresmo, torresmo todo dia, torresmo é vida. Encontrou o Corinthians, o Neymar pipocou, ficou reclamando que estava com muita dor. Cadê o Ney, cadê o Mar, cadê o Neymar, 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 Neymar.